Olá minhas bonitas e bonitos também que assistem o canal, tudo bem com vocês? Espero que sim! O vídeo de hoje é um vídeo que eu sempre tive vontade de fazer dos melhores momentos baseados em foto do meu casamento. Uma dica também para as noivinhas, vai ter vários modelos em fotos, então vocês podem estar copiando as poses para fazer no dia do casamento de vocês. Se você quiser conferir esse momento especial na minha vida, vem comigo! Se inscreva no canal! 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 Se inscreva no canal!